Graça e paz, boa noite, boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos, vamos começar a celebração dessa noite, a gente tá voltando de férias, né, então, tô que tô, vai passando as férias, a primeira semana é muito boa, a segunda você já fica, ah, tá bom já, tá, então, estamos de volta, graças a Deus, amém, vamos ficar de pé, vamos orar, hoje é noite de ceia, é noite de, mais uma vez, recebermos da graça, da misericórdia, do amor de Deus sobre a nossa vida e eu convido você a orar nesse momento, vamos fazer isso em nome de Jesus, Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, obrigado porque a nossa alegria está em estar na Tua presença, independente do lugar onde a gente esteja, nós sabemos que o Senhor ali está, nós cremos nisso, o Senhor está aqui entre nós, o Senhor está em cada lar, conectado a essa transmissão ou a outras, o Senhor está no nosso coração, o Senhor Deus que estando nos céus está também no nosso pequeno coração, o Senhor se entregou por nós, o Senhor fez morada em nós, isso revela o tamanho da Tua a Tua compaixão, da Tua graça, do Teu amor, porque só um Deus amoroso como o Senhor é capaz de abrir mão da Sua glória para habitar entre homens e mulheres como nós, mas nós queremos hoje aqui celebrar o Teu nome, dizer que o Senhor é o nosso Deus, que a Ti seja a honra, a glória, os melhores anos da nossa vida nós queremos entregar nas Tuas mãos, nós oramos para que essa noite o Senhor mais uma vez nos surpreenda com a Tua Palavra, que o Senhor faça em nós aquilo que ninguém mais pode fazer e que a Tua voz soando e ecoando aos nossos ouvidos, que os nossos corações se quebrantem diante do Senhor, que eles não permaneçam endurecidos, que eles não permaneçam de pé em altivez, mas que eles se dobrem em humildade diante da revelação de quem o Senhor é. E nós sabemos que onde o Teu povo se reúne, ali o Senhor se revela. Então nós cremos nisso e oramos para a glória do nome do Senhor, o Deus criador de todas as coisas. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos cantar canção conhecida Porque Ele vive e posso crer no amanhã. Vamos louvar? Deus enviou Seu Filho, Seu Filho amado, pra nos salvar e perdoar. Na cruz morri, por meus pecados, mas ressurgiu e viu com o Pai estar. Vamos com palmas. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive e por não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Sem medo então Terei vitória Virei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está Está nas mãos Está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está Está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está Vamos aplaudir ao Senhor Bendito seja o nome do Senhor Jesus Amém Amém Nessa segunda canção a gente vai trazer aqui à frente A nossa contribuição, o nosso dízimo E a nossa oferta Vamos louvar, bem dizendo Ao Senhor que é poderoso Nosso Deus é poderoso Vamos louvar Amém Poderoso Nunca falhará Maravilhoso Deus Mais que buscamos Mais que pedimos Grandes coisas faz Ressunziu E a morte venceu Nosso Deus é poderoso Em Seu nome Vamos vencer Nosso Deus é poderoso Poderoso Sempre perto está Dando a solução Mas que sabemos Mas que esperamos Grandes coisas faz Ressunziu E a morte venceu Nosso Deus é poderoso Em Seu nome Vamos vencer Nosso Deus é poderoso Lá, 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 Não falhará, Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca nos deixará, Ele não nos deixará ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu, Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, Nosso Deus é poderoso, Nosso Deus é poderoso, Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? É a pergunta do profeta no Antigo Testamento. Agindo o Senhor, quem impedirá? Não há circunstância, não há problema, não há coração duro. Agindo o Senhor, quem impedirá? Que seja essa palavra do Senhor guardada no nosso coração, em nome de Jesus. Senta um pouquinho, a gente vai cantar uma última música. Senta um pouquinho, a gente vai cantar uma música. Senta um pouquinho, a gente vai cantar uma música. Eu sei que o meu Redentor vive E que se levantará sobre a terra A tua bondade transformará Meu deserto e misericórdia Tua forte mão guarda os meus dias Mesmo sem te ver, eu pertenço a Ti Teu perdão me cura, Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Eu sei que o meu Redentor vive E que se levantará sobre a terra A sua bondade transportará Meu deserto com misericórdia Tua forte mão guarda os meus dias Mesmo sem te ver, eu pertenço a Ti Teu perdão me cura, Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Tua forte mão guarda os meus dias Mesmo sem te ver, eu pertenço a Ti Teu perdão me cura, Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Como são as vozes Tua forte mão guarda os meus dias Mesmo sem te ver, eu pertenço Perdão me cura, Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Amém? Amém! Vamos aplaudir ao Senhor de novo Esse é o amor de Jesus É um amor sem fim Bendito seja o Senhor É isso aí, irmãos Graças a Deus Eu quero desejar Aos papais Um feliz dia dos pais Amém, irmãos? Aqueles que estão tomando coragem também Ser pai é algo extraordinário Tem dia que a gente quer arrancar o pouco cabelo que tem, né? Isso não diz respeito ao Claudinho Porque ele já não tem nenhum Mas É um presente de Deus É uma graça de Deus que Que não pode ser expressa adequadamente Não dá para ser expressa adequadamente E aí eu digo para você que é pai Foi uma mensagem que a nossa igreja divulgou hoje pela manhã Pai, estourei seu filho Cuide dele A gente, como pai, a gente está sempre preocupado em não deixar faltar nada dentro de casa A gente está sempre preocupado em ter A melhor escola A gente está sempre preocupado em ter Tudo que a criança precisa para o seu desenvolvimento Mas tem uma coisa Que só a gente pode proporcionar para os nossos filhos Que ninguém mais vai fazer isso A gente precisa guiá-los no caminho do Senhor Isso não é responsabilidade de ninguém mais Ninguém mais A igreja é uma parceira nesse caminho Mas essa responsabilidade não é da igreja também Essa é uma responsabilidade pessoal Quem deve ensinar a Nívia sobre quem Jesus é Sou eu e a minha esposa Nós precisamos fazer isso Então, conte para o seu filho quem é Jesus Conte para a sua filha quem é Jesus Ensine os seus filhos a amar a Deus E a amar a sua igreja também A gente vive num contexto de pessoas desiludidas com a igreja E aí eu não vou ser ingênuo De dizer que todos os casos são sem motivos Não Existem alguns lugares que parecem ser um ambiente doentio mesmo Que passa, parece que fere as pessoas Mas Eu acredito que o que Deus tem feito nesse lugar Tem feito com que a nossa igreja vá se transformando Vá amadurecendo com o tempo Se transformando num lugar de paz Num lugar de aceitação De recepção De gente estendendo a mão para quem quer caminhar Então, eu quero dizer para você Ensine os seus filhos a amarem a igreja A gente já viu muitas vezes se repetirem Muitas vezes A gente, eu e Josi, trabalhamos com adolescentes Durante alguns anos da nossa vida Assim, no início do casamento E depois, por causa do acampamento em Benésia A gente voltou a trabalhar com adolescente diretamente E a gente viu A gente viu isso acontecer Algumas famílias Não ensinam os seus filhos a amarem a igreja Não ensinam os seus filhos a terem compromisso com Deus E aí chega um momento Que a família quer que a criança, que o adolescente tenha Mas aí, meu irmão A luta é muito mais difícil Porque a hora de ensinar é enquanto é novo Então, ensine o seu filho a amar a Deus Ensine o seu filho a amar a igreja E eu tenho certeza Que ele vai continuar crescendo Sendo amparado em todas as suas necessidades Porque Deus é fiel E ele nos guarda Ele nos ampara nas nossas necessidades Mas ele vai crescer também como alguém Que ama o Senhor acima de todas as coisas Quando o mundo lhe oferecer alguma coisa Ele vai ter um pilar Que jamais vai ser trocado por qualquer outra coisa Ele ama a Deus acima de todas as coisas E isso é uma grande coisa No tempo que a gente vive Então, vamos Lutar Os papais aí Vamos continuar essa guerra Essa batalha De conduzir os nossos filhos No caminho do Senhor Nunca é tarde Nunca é tarde Eu quero ler com você O texto que está no Evangelho de Mateus O capítulo 16 A partir do versículo 24 Hoje a gente inicia uma Nova série de mensagens Para o mês de agosto Durante o mês de agosto Nós vamos refletir sobre esse tema O que significa ser de Jesus Esse é o tema do nosso mês de agosto Nós vamos gastar tempo Investir tempo aqui Para refletir sobre esse tema E por que isso? Não sei se você lembra Mas há uns dois, três meses atrás A gente estava falando sobre No caminho com Jesus Hoje a gente inicia uma nova série Mas muito na pegada dessa Que a gente já fez Há um pouco tempo atrás E por que isso? Porque o centro da escritura é Jesus A coisa mais importante da Bíblia é Jesus Então, não há como Sermos cristãos e discípulos de Jesus Se a gente não gasta tempo Refletindo sobre quem Jesus é E o que Ele nos ensina Então, a gente vai passar mais um tempo Olhando para Jesus E vendo quais são os ensinamentos Que Ele tem para nós nesse tempo Então, hoje eu quero falar Sobre a decisão de ser de Jesus E esse texto diz assim Mateus 16, versículo 24 Diz, então Jesus disse A seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a sua vida Por minha causa A encontrará Pois que adiantará o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que O homem poderá dar Em troca Da sua alma Amém Amém, irmãos Amém Eu acho incrível Como que a Bíblia É direta Em muitas coisas No que se refere A nossa postura E a decisão A jornada de caminhar com Jesus Jesus não era Uma pessoa Que ficava Fazendo rodeio com as pessoas Não Ele recebia O fraco O oprimido Aquele que estava excluído Da sociedade Ele recebia com amor Mas em nenhum lugar Ele está dizendo Não, vem Isso aqui Vem que eu vou Eu vou ajeitar um caminho Mais fácil para você Vem comigo Que eu vou dar um jeito Eu tinha um professor Em 2005 Eu entrei para a faculdade Antes de estudar teologia Eu já fiz uns negócios E eu lembro Que eu fui estudar direito Na Estácio Eu fui estudar direito Na Estácio Estudei três períodos E aí eu lembro Que eu tinha um professor De sociologia política Que ele dizia assim Ele explicava Sobre o papel imparcial Do juiz Ele dizia Ó juiz O juiz não pode julgar Só a mãe Aí ele se colocava Num lugar Imagina eu juiz Minha mãe podia ter feito A maior atrocidade do mundo Eu ia dizer Mãe Deixa que eu resolvo Porque a sociedade Ela tende A tentar criar Caminhos mais fáceis Para pessoas Para algumas pessoas Para as pessoas Que a gente quer bem E tudo mais Jesus ama O mundo A tal ponto Que ele dá a sua vida Pelas pessoas Mas em nenhum momento Ele diz Vem comigo Que eu vou te dar Um caminho mais fácil aqui Em nenhum momento Ele diz isso E eu lembro Que a gente está terminando O ciclo das Olimpíadas Agora No período da Olimpíada Do Rio Quando a seleção brasileira Foi campeã Das Olimpíadas O futebol Eu lembro que o pessoal Estava Comemorando lá no pódio E aí o Neymar Subiu com uma faixa Na cabeça Dizendo 100% Quem lembra disso 100% Jesus E aí eu lembro Que Algumas pessoas Que eu gosto de ouvir Que eu gosto de seguir Começaram a levantar Essa questão O que é ser 100% De Jesus E aí eu quero fazer Essa pergunta também O que é ser de Jesus Ser de Jesus É mais do que Colocar uma faixa Na cabeça Dizendo 100% Jesus E aí Nessa Nessa pegada Que Jesus Ele deixa claro Nesse texto Algo extraordinário Ele fala que Para ser de Jesus A gente precisa Tomar uma decisão A gente precisa Decidir Existem dois princípios Nas escrituras Que caminham Lado a lado E que fazem Muita gente Perder os cabelos Com isso A Bíblia diz Em primeiro lugar Que Deus é soberano Certo? A minha Bíblia diz isso Eu tenho certeza Que é a sua também A Bíblia diz Que Deus é soberano A Bíblia diz Por exemplo Que Deus elege Que Deus nos elegeu Para a salvação A Bíblia diz Algumas coisas Nessa direção Dizendo Aquele que Deus chama Ele não consegue dizer não Mas de outro lado A Bíblia está trabalhando Também Um outro princípio Que não exclui O primeiro Que é Que nós somos Responsáveis Em tomar decisões Na nossa vida As duas coisas Caminham juntas A gente De vez em quando Tem muita dificuldade De alinhar As duas coisas Mas não é porque A gente tem dificuldade De alinhar As duas coisas Que as duas coisas Não estão aqui na Bíblia E aqui esse texto Ele está dizendo Para a gente Que ser de Jesus Implica Numa decisão pessoal Implica em alguém Querer ser de Jesus Por isso que ele diz Se alguém quiser Vir após mim Ele não está dizendo Galera Fechei aqui Está tudo certo Vocês são meus E não adianta nem dizer não Ele está dizendo Pessoal Se alguém quiser E ele fala isso Num contexto Onde o apóstolo Pedro Tinha acabado De dar uma bola dentro E depois uma bola fora O Pedro Foi aquele cara Versículos antes Desse aqui Que diz Tu és o Cristo Filho do Deus vivo E logo na frente Jesus começa a falar Que era necessário Que ele fosse morto Mas que ele ressuscitasse E o Pedro Chega então Pedro está com a bola cheia Jesus tinha acabado De elogiar ele E aí o Pedro Chega assim Não Jesus Fica tranquilo Enquanto eu estiver com o Senhor Nada disso vai acontecer Cola em mim aqui E que eu resolvo Para o teu lado E aí Jesus Chega junto dele E diz Arreda-te de mim Satanás Porque você não pensa Nas coisas Como Deus pensa Você pensa Como os homens pensam E agora Que ele deu Essa Essa chamada De atenção No Pedro Ele está dizendo Pessoal Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Se alguém quiser Vir após mim E aí ele coloca Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Aqui o que Jesus Está dizendo para a gente É que a primeira coisa Que a gente precisa refletir Sobre ser de Jesus É que isso implica Numa decisão Isso implica Numa decisão Nas palavras do próprio Jesus É isso que ele quer dizer Se alguém Quiser É para quem quer Não é para quem Não está decidido Não é para quem Não tomou consciência Do que isso vai custar É para quem quer E essa decisão Traz consigo Algumas implicações A primeira delas É A decisão De seguir a Jesus Implica em ter Responsabilidade Nessa decisão Jesus está dizendo Para mim Se você quiser Venha Jesus está dizendo Para você Se você quiser Venha Seguir a Jesus Implica na responsabilidade De tomar essa decisão E aqui A primeira coisa Que isso significa É que isso me tira Do meu lugar De conforto De dizer Não É que não chegou A minha hora Esse negócio De que não chegou A minha hora Isso é um jeito Da gente Tentar justificar O fato Da gente não Assumir Essa responsabilidade Porque a Bíblia Diz para a gente Algumas coisas Em relação A sobre Quando é a hora A Bíblia diz Para a gente Em primeiro lugar Que o desejo De Deus É de que todos Os homens Sejam salvos E cheguem Ao pleno conhecimento Da verdade O apóstolo Paulo Escrevendo ao Timóteo Ele diz isso É desejo De Deus Que todos Sejam salvos Então Quando é a minha hora Se eu perguntar Para Deus Ele vai dizer Que é agora A Bíblia diz também O apóstolo Paulo Escrevendo aos Romanos Diz Quando vocês Ouvirem a voz Do Senhor Não endureçam O seu coração Então Quando é que eu ouço A voz do Senhor Eu ouço a voz do Senhor Tantas vezes Então Quando é o dia Dessa minha decisão De me render Completamente a Jesus É aquele dia Onde Deus Está falando comigo E Deus está falando Com a gente Toda hora Então Isso me tira Desse lugar de conforto E dizer Não Eu só não fui ainda Porque não chegou a minha hora Não Você Não foi ainda Porque você ainda não decidiu Você ainda Não disse sim E é isso que Jesus está dizendo É para quem quer Se alguém quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Então Essa decisão Implica Em responsabilidade Porque se não é Hora de eu ser de Jesus Ainda É hora de que então Porque se eu não sou de Jesus Eu tenho que ser de outro Se eu não estou em Jesus Eu estou em outro lugar Se o meu Deus Se o meu Deus Não é Cristo O meu Deus É outra coisa Não existe Um meio termo nisso Se Jesus Não se assentou No trono do meu coração Outra coisa Outra pessoa Se assentou É por isso Que nós vivemos Num contexto De idolatria Idolatria Não é só Se dobrar diante De imagem Idolatria É se dobrar diante De qualquer coisa Que não é Jesus É se dobrar diante Do trabalho É se dobrar diante Da estabilidade financeira É se dobrar diante Do conforto É se dobrar diante Do eu sigo Jesus Desde que Ele não faça isso Desde que ele não me peça Aquilo outro Isso é idolatria A minha individualidade A minha liberdade Se tornou um Deus Na minha vida Eu gosto tanto De ser livre Que eu não aceito Entregar a minha liberdade Na mão de Cristo Então eu quero dizer Para vocês Se não é hora De Jesus É porque É hora de outra coisa E a verdade É que a Bíblia diz Que não há salvação Fora de Cristo Então É por isso Que de vez em quando A gente olha Jesus nos evangelhos E ele está Tendo conversa Sobre Sobre a capacidade Das pessoas De avaliarem O que custa Seguir a Jesus Toda hora Ele está tendo Essa conversa Com as pessoas Teve uma vez Que Jesus está andando E aí chega Alguém e diz Mestre Vou te seguir E aí Jesus diz Deixa eu te falar Um negócio As raposas Têm os seus covis Têm as suas tocas As aves dos céus Têm os seus ninhos Mas o filho do homem O próprio Cristo Não tem onde Reclinar a cabeça E a ideia Que Jesus está trazendo Para esse pessoal Que para a gente Às vezes Não encaixa Logo de cara Mas quando ele usa A metáfora Da raposa E das aves dos céus Ele está falando De algo muito concreto Daquele mundo As raposas Eram um símbolo Da família de Herodes A família de Herodes O rei Da Judéia Era representada Pelo símbolo Da raposa É por isso Que de vez Teve uma outra vez Que Jesus falou assim Herodes Aquela raposa Em outro texto Ele se refere A Herodes Diretamente Como uma raposa A raposa Representa A família de Herodes A segurança Financeira Porque aqueles grupos Que aceitavam Estar sob a tutela De Herodes Tinham Melhor estabilidade Na sua vida Faziam aquelas Negociatas Não, deixa eu estar Junto da galera De Herodes Porque ali Sempre rola um E as aves do céu Eram as águias A representação Do exército romano O que Jesus está dizendo Para esse pessoal Então ele está dizendo Se vocês estão Atrás de mim Para terem dinheiro No bolso Ou para terem Segurança Militar Para estarem Protegidos Nessa vida Eu quero dizer Para vocês Que eu não tenho Sequer onde Reclinar a cabeça Ou seja Se preparem Para o que vão Fazer comigo E não esperem Coisa diferente Sobre vocês E aí Jesus Está dizendo Para esse pessoal Está ensinando Esse pessoal A calcular O custo disso O cara chega Para Jesus Dizendo Eu vou te seguir Jesus Em outras palavras Ele está dizendo Você já parou Para pensar O que significa isso Meu amigo E aí Outro Jesus diz Para outro Vem Segue-me E aí ele diz Não senhor Deixa eu primeiro Sepultar o meu pai E Jesus diz Deixe os mortos Sepultar os seus mortos E aí outro diz Senhor Eu vou te seguir então E ele diz Aquele que põe a mão No arado E olha para trás Não é digno Do reino de Deus O que Jesus Está dizendo Ele está dizendo Que ser dele Implica em ter Responsabilidade Porque Caminhar com Jesus Tem um custo Tem um custo Isso Isso significa Que esse Jesus Esse Jesus É aquele Que pode exigir Alguma coisa de mim A gente vive Num contexto Marcado por aquilo Que os sociólogos Os teólogos Dizem Chamam de secularismo Essa vida Tão concentrada Nas coisas Materiais Tão concentrada No aqui e agora Que exclui Ao máximo Do seu dia a dia A realidade De um Deus Que é soberano E que Sua vontade Prevalece Sobre tudo E sobre todos E aí A gente está Vivendo numa sociedade Que gosta Muito de Jesus 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 é um cara legal Mas desde que ele não peça Para que eu entregue Alguma coisa Desde que ele não exija Nada de mim E aí eu quero dizer Para você Meu irmão Não existe Evangelho Não existe Caminhada com Jesus Onde ele não exija Nada Da gente E a lógica Das escrituras é Se ele é o Deus Criador Se ele é aquele Que se entregou Por mim na cruz O que é que ele Não pode Exigir de mim E é por isso Que na escritura A gente vê casos Como de Abraão Quando Deus diz Abraão Eu te dei um filho Que você estava esperando Um tempão Está legal Estou vendo que você está feliz Está festa de um ano De dois anos Legal Alugou o sítio Fez festa Está muito bonitinho Mas deixa eu te falar Uma coisa Abraão Devolve-me Vá ao Monte Moriá E oferece ele Como sacrifício E o Abraão Sai para fazer isso É claro que Deus Não deixa isso Chegar até o fim Porque uma das lições Desse texto É de que o Deus de Israel Não aceita sacrifícios De pessoas Mas o que ele está dizendo É Abraão Não tem nada Que eu não possa exigir De você Então O que eu Olho Para Aqui Para Jesus Ensinando essas coisas Ele está dizendo É para quem quer E quem Diz que quer Tem que saber Muito bem o que quer Porque Ser de Jesus É ter responsabilidade Em avaliar O custo Que isso Lhe trará É por isso Que Jesus Não fica chamando Ninguém Para um caminho Mais fácil Ele está dizendo Você quer vir Vem É para quem quer Mas se decidir Vir Meu amigo Saiba Que isso Vai lhe custar Alguma coisa Isso vai lhe custar Alguma coisa E isso vai Implicar Numa segunda coisa Porque Ser de Jesus Implica também Em segundo lugar Em Vivenciarmos Rupturas Na nossa vida Tem coisas Que a gente Tem que deixar Tem sempre Algo Que a gente Precisa deixar Para trás Não dá Para ser de Jesus E carregar Com a gente Tudo aquilo Que a gente Sempre carregou Tem coisa Que tem que ficar Algumas coisas Vão ficar Pelo caminho Algumas Relações Vão ser quebradas Isso É inevitável Inevitável Ser de Jesus Implica Em rupturas Por isso Por isso que ele Diz Tem que negar A si Mesmo Tem que Negar A si Mesmo Negar A si Mesmo É Pare de achar Meu irmão Que a sua Vontade É a coisa Mais importante Da sua Vida Viva Viva Marido Conte lá Se vocês Querem Querem vir Após Se preparem Porque a jornada Com Jesus É uma jornada Que implica Em rupturas Ser de Jesus Implica em dizer não Para algumas coisas Para poder dizer sim Para outras Eu lembro que Na minha adolescência Sempre envolvido Com música Gostava muito De Comprar revista De música De Gravar Pegar Não sei se vocês Lembram Lembram do cantinho gospel Que tinha aqui em Seropédica Ah rapaz Eu Alugava Tanto VHS De Música Internacional Tinha uns cantores Que eu gostava Ron Quenolli O pessoal Tocava umas músicas Muito bem tocadas E eu passava Às vezes eu ficava ali Escolhendo CD Eu ouvia tanto CD No cantinho gospel Que eu acabava Não comprando nenhum Ficava tão indeciso Eu ficava envolvido Com esse negócio Aí eu lembro Que uma vez Ouvindo Não sei se eu estava lendo Ou se eu estava Ouvindo Numa rádio Uma entrevista E um cara Estava falando De um músico Que eu gostava muito De acompanhar Que era um percussionista Americano Chamado Alex Acunha E ele era um cara Lá havia Nos Estados Unidos Tem aquela cultura De enxergar a música Como um trabalho Como outro qualquer Então o cara é crente Mas ele está tocando Com Michael Jackson Com não sei quem Parará E esse cara Fazia isso Ele vivia disso E aí ele diz Nessa entrevista Que chegou um momento Da sua vida Que ele sentiu Que Deus Estava lhe cobrando Uma coisa E ele sentiu Que ele deveria Dar um tempo Parar de tocar Para ganhar dinheiro E gastar Uns bons anos Da sua vida Voltando a tocar Na igreja Como ele Cresceu tocando E aí ele falou Que tomou essa decisão Falou Na semana seguinte Recebe uma ligação De um produtor Renomado Dizendo Estou contando contigo Para a gravação De não sei quem Fulano Vai gravar Um CD Um álbum E eu quero você Nesse projeto Não sei o que E ele disse Eu não posso Aí ele Por que não? Porque tem muitos anos Eu quero voltar A servir na minha igreja Eu quero voltar A tocar na minha igreja Faz muito tempo Que eu não faço isso E aí o cara Insistiu Falou Não, mas você É tanto que eu vou te dar Ele falou Não, cara Não dá Eu já decidi É por aqui que eu tenho que ir Deus está falando comigo E aí ele falou assim Não, você não sabe Para quem você está dizendo não E aí a resposta do cara foi Não Você que não sabe Para quem eu estou dizendo sim E essa Consciência da ruptura Que a caminhada com Jesus Implica na nossa vida É exatamente isso A gente vai dizer não Para algumas coisas Por quê? Porque eu aprendi a dizer sim Para alguém Que é infinitamente Maior Que revelou Sobre mim um amor Que ninguém mais Poderia revelar E aí eu cito de novo Como muitas vezes Eu cito aqui Aquela parábola Do tesouro escondido no campo O cara que encontra O tesouro escondido no campo Ele vende tudo o que tem Porque ele encontrou O maior tesouro da sua vida E ele faz isso Com peso no coração Não, ele vai com alegria É encontrar em Cristo Descobrir em Cristo Toda a nossa alegria E todo o nosso prazer Por isso, meu irmão Que essa reflexão de hoje Ela precisa ser muito clara Porque ser de Jesus Implica em decidir Ir por esse caminho Jesus não está dizendo É para Não, pode vir Que depois a gente resolve Não, ele está dizendo É para quem quer Se alguém quer Venha comigo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Porque aquele que tenta Ganhar a sua vida Vai descobrir que perdeu ela Mas aquele que está disposto A perder a sua vida Por mim Esse sim a encontrará Porque do que vale Ao homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Aqui a gente precisa Refletir sobre Essas rupturas A gente tende a dizer Nosso coração Às vezes a gente não fala Isso da boca para fora Mas a gente pensa Não, eu sou de Jesus Desde que Desde que Jesus não mexa aqui Esse cantinho aqui Ah, não Esse cantinho aqui Eu não consigo viver sem ele Qual é o problema disso? É que aquilo ali Se tornou tão importante para você Que pode ter se tornado Um Deus na sua vida E Jesus não divide o trono Com ninguém Se alguém quiser Vira após mim E a pergunta que Jesus faz para a gente Hoje aqui Para você que está aqui Para você que está em casa É, você quer? Essa é a pergunta Se alguém quiser Isso implica Em responsabilidade Porque eu tenho que avaliar O custo disso Isso implica Em rupturas Porque algumas coisas Vão ter que ser Deixadas para trás Precisa Automaticamente Algumas coisas Serem deixadas para trás Um livro Muito famoso Do Max Lucado Que se chama Aliviando as bagagens Ele fala Sobre os pesos Que a gente carrega Mas a gente pode Pensar nisso também Caminhar com Jesus Implica em deixar A mala para trás Tem algumas bagagens Tem algumas bagagens Que a gente não pode Levar para sempre Tem coisa que tem que ficar Isso Significa Ser de Jesus Ser de Jesus É para quem quer E eu oro muito Para que você queira Para que Nós juntos Possamos caminhar Essa jornada Dizendo Nós somos de Jesus Não porque a gente Descobriu Um caminho mais fácil Mas porque Pelo caminho Ardo Da jornada Nessa vida A gente descobriu Que esse Jesus Caminha com a gente Ele vai com a gente Por todos os lugares É por isso Que Jesus Diz no Sermão do Monte Que o Reino dos Céus É como uma porta estreita Então você tem que avaliar Muito, meu irmão Avalie muito O que significa Ser de Jesus Mas decida Entre nisso Entre de cabeça Eu não falo isso Para dizer para você Não É Eu acho que eu não estou pronto ainda Quem faz a gente pronto É Jesus Ele é quem vai Nos aprontando No caminho Ninguém entra pronto E ninguém termina pronto A gente só vai estar pronto Quando chegar aquele dia A trombeta tocar Nós formos arrebatados Pelo Senhor E aí Jesus chegar Diante de Deus Pai Dizendo Está aqui Agora eles estão prontos É só nesse dia Então até lá A gente vai sendo Aprontado por Jesus De vez em quando A gente vai precisar De uma reforma Vai precisar De uma raspadinha aqui De uma lixadinha ali De uma pinturinha Ali também Porque Essa É a jornada com Jesus Não é para a gente perfeita Não Não é Não é Não é Não é Jesus diz Eu vim para os enfermos E não para os sãos Ele falou isso para os fariseus O problema É que os fariseus Não entenderam O que Jesus estava dizendo É Não tem ninguém são Só que eles achavam que era Significa que Não é para a gente perfeita Mas é para quem quer Não implica Em acertar sempre Porque ninguém Dá conta disso Mas implica Em avaliar O custo Que isso traz Isso é o evangelho De Jesus Ser de Jesus É decidir Caminhar com ele Independente Do que a gente Enfrente Na nossa jornada Sabendo que Nos dias bons E nos dias maus A minha confiança E a minha segurança Está depositada Somente nele Quando eu cair Ele me levanta Quando eu achar Que não dá Ele faz o milagre Quando eu olhar No espelho E ver o meu pecado Gritando diante Dos meus olhos É para os pés dele Que eu corro Para pedir misericórdia E perdão Dos meus pecados Mas é para quem quer Isso implica Em avaliação Eu tenho que saber O que isso custa E aí eu quero dizer Para você Meu irmão Essa é a melhor Coisa que alguém Pode decidir Na sua vida Seguir a Jesus Tem um livrinho Do Caio Fábio Antigo Essa semana Eu passei por ele Lá em casa Seguir a Jesus O mais fascinante Projeto de vida Não tem coisa Que se iguale a isso É deslumbrante É uma aventura É uma aventura Cheia de milagres É uma aventura De perceber Que na nossa fraqueza Nós encontramos A força em Cristo Isso é ser de Jesus Amém? Queria chamar Onésio Minha irmã Nazaré Nós vamos celebrar A ceia Do Senhor Vamos celebrar A ceia Do Senhor O pão e o cálice Representam O sacrifício De um Deus Que decidiu Se entregar No nosso lugar A ceia Do Senhor É uma representação Visível Da decisão De um Deus Poderoso De se fazer carne E se entregar No nosso lugar Se ele decidiu Se entregar Agora Cabe a nós Também decidirmos Nos entregar A ele Dia após dia É uma decisão É uma decisão Diária Jesus Se revela A nós No momento Da nossa salvação Mas ele Mas ele continua Se revelando Dia após dia Ele fala Com a gente Ele revela A graça dele No momento Da nossa salvação Mas ele revela Essa graça Dia após dia Então a ceia A ceia é pra gente Fraca Gente que reconhece Seu pecado Mas que se levanta Agarrado No sacrifício De Jesus Dizendo Porque ele Se entregou Por mim Eu posso Continuar A minha jornada Nesse mundo A ceia É a declaração Das pessoas Que confiam Mais em Jesus Do que em si mesmos Vamos celebrar A ceia do Senhor Enquanto a gente canta Porque ele vive E posso crer No amanhã Você que vai Celebrar a ceia Com a gente Fique de pé À medida que você For recebendo Tome seu assento De novo Pode descansar um pouquinho Daqui a pouco A gente ora junto Deus enviou Seu Filho Amado Pra nos salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com O Pai está Porque ele vive Vamos Porque ele vive Posso crer No amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim E quando enfim Chegar Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Terei vitória Terei vitória Virei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Temor não há Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Que vive Abraçados Abraçados Pelo amor Revelado na tua cruz Obrigado porque O Senhor nos convidou Para essa jornada Se alguém quer E nós dissemos sim Ao Senhor Nos ajuda Senhor Nessa jornada A aprendermos diariamente A dizer não Para nós mesmos Para dizer sim Para quem o Senhor é Para dizer sim Para a tua vontade Para o teu reino Para as coisas do Senhor Para que o teu nome Seja glorificado em nós Em tudo aquilo que fazemos Senhor nós recebemos Da graça do Senhor Que se revela Sobre os pecadores Arrependidos E nós confiamos Que orando E entregando ao Senhor A nossa contrição E o nosso arrependimento Recebemos de ti perdão Real perdão Dos nossos pecados Nós fazemos isso Tomamos do pão E do cálice Em nome de Jesus Em memória de Jesus Até o dia em que Ele Venha nos buscar Amém Amém Coma do pão E beba do cálice Amém irmãos Amém Vamos terminar cantando Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor Mas eu Eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está Amém Amém Graças ao Senhor por isso Nós estamos quase encerrando Só queria mais uma vez dizer Feliz dia dos pais Que o Senhor te abençoe Meu irmão Que o Senhor abençoe Cada família Cada família Em nome de Jesus Sei que algumas famílias Tiveram que se desenvolver Sem a presença de um pai Por perto Mas que o Senhor Fortaleça As mamães Que Tem que dar em dobro Que o Senhor te fortaleça também Em nome de Jesus Mas eu quero Dar uma palavra Aqui rapidamente A gente Esse ano Comemora Na nossa congregação Aqui Na nossa igreja Oito anos De ágape Somos novinhos Só oito aninhos Vamos fazer oito anos Agora Na verdade O primeiro culto Da ágape Foi no domingo Quatro de agosto Então Teoricamente Já fez oito anos Agora no início de agosto Mas a gente Acostumou a comemorar Em outubro E aí eu preciso dizer Para você Alguma coisa Na trajetória De uma igreja Isso eu falo Para você Que está aqui Tanto também Para aqueles que estão em casa Na trajetória De uma igreja Local Uma igreja Que está Se desenvolvendo Na nossa estrutura De igreja congregacional Ela começa Como uma congregação E à medida Que ela vai Se desenvolvendo Ela se torna Uma igreja Emancipada Ela se torna Uma igreja Autônoma Ok Tanto Na gerência Dos seus recursos Quanto na eleição Dos seus oficiais Na eleição Dos seus pastores E tudo mais Então ela Mesmo Decide As coisas Que estão relacionadas A sua administração Por isso Uma das coisas Que Quais são os critérios Para que uma igreja Congregacional Se torne uma igreja Alguns Os mais Claros Para a gente Aqui Porque alguns Outros Que são burocráticos A igreja Precisa ter Oficiais Eleitos E nós temos Onésimo E Nazaré Diácono E diaconiza A igreja Precisa Ter departamentos Organizados Ministérios Departamentos Nós temos E a igreja Precisa ser Autossustentável Ou seja Ela precisa Dar conta De se sustentar Financeiramente O único Empecilho Que a gente Ainda tem Para a emancipação Da nossa igreja É que a nossa igreja Ainda está caminhando Para se Autossustentar Alguma parte Dos nossos recursos Que estão relacionados Ao meu sustento E da minha família Ainda vem Da igreja de agronomia Qual é O passo Que a gente Precisa dar A gente precisa Caminhar Para esse momento De autossustento Da nossa comunidade E isso passa Pela fidelidade Na contribuição Dos irmãos Então A minha palavra Hoje aqui É para Conscientizar você E para Envolver você Nesse projeto Que está relacionado Com a nossa comunidade Quando que a nossa igreja Vai poder Se tornar uma igreja Emancipada Quando ela for capaz De se autossustentar Não falta muito Para isso Graças a Deus Não falta Já teve um tempo Que faltava Hoje em dia Não falta mais Tanto Mas do que Na prática A gente precisa Para que a gente alcance A gente precisa De Contribuições Constantes E permanentes Então Se você Ainda Não contribui De forma Permanente Nessa comunidade Eu queria Incentivar você A fazer isso Eu queria Incentivar você A fazer isso Porque isso Vai também Contribuir Para o avanço Da nossa comunidade Você sabe As coisas Que a gente diz E as coisas Que a gente não diz Sobre contribuição Aqui nessa igreja Você nunca vai ouvir Da gente aqui Dizendo que se você Der Contribuir Você vai ter A sua carteira Cheia No mês seguinte Não Você nunca vai ouvir Isso da gente Embora a gente Saiba E reconheça A fidelidade de Deus Em sustentar Os seus filhos A gente não está Fazendo barganha Com ninguém A gente não está Dizendo que se você Também não der O seu gás Não vai durar Até o fim do mês Não é isso Que a gente está dizendo Mas a gente está dizendo Que numa igreja Saudável A contribuição Também faz parte Do desenvolvimento Saudável Dessa igreja E aí eu queria Incentivar você Que ainda não contribui A fazer isso Sem peso no coração Fazer isso Sem que seja Uma imposição Eu estou lhe convidando A participar Inclusive Com seus recursos Daquilo que Deus Está fazendo Nessa igreja Amém Então esse é um passo Que a gente precisa dar O meu desejo É que Ano que vem A gente tenha condições De fazer uma assembleia Dizendo irmãos Agora Chegou a hora Vamos emancipar Essa igreja E tomar os passos Necessários Para isso A gente só não pode Fazer de qualquer jeito Para que Fazendo No impulso Na emoção Daqui a pouco A gente tenha que Dar um passo Atrás de novo Então quando a gente Dê esse passo A gente vai dar ele de vez Amém irmãos Amém Mas isso Passa também Pela sua contribuição Então faça isso Sem peso no coração Sem mentalidade De estar trocando Algo com Deus Mas com alegria De saber Que se Deus te deu Você pode contribuir Na obra do Senhor Todo recurso Que entra aqui Serve Tanto para O avanço Nas estruturas Mas para Coisas que não Estão relacionadas Com estrutura Serve para Sustento de quem Não está trabalhando Às vezes A gente contribui A gente estende a mão Serve para Abençoar missionários Em outros lugares Serve para Contribuir Com a plantação Com a reinauguração Da congregação Do Coqueral Uma parte Pequena Mas uma parte Sai da nossa igreja A gente contribui Com aquela congregação Lá Então eu queria dizer Para você Faça parte disso Meu irmão Tenha o prazer De poder dizer Eu contribuo Eu contribuo E eu vejo Que o recurso Que eu entrego Nessa comunidade É bem utilizado Para a glória Do Senhor Jesus Amém Que o Senhor Nos abençoe Seja uma semana De bênção De graça De vitória Na sua vida E que seja uma semana De a gente parar De vez em quando Para refletir Sobre a decisão De ser um discípulo De Jesus Tanto para aqueles Que já tomaram Essa decisão Quanto para aqueles Que ainda não tomaram A gente sempre Precisa pensar nisso Faça isso Antes de dormir hoje Sente na beira Da sua cama Ore ao Senhor E converse com Ele Sobre isso Em nome de Jesus Amém Que o Senhor Nos abençoe Que a graça E a paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus E o consolo Do Espírito Santo Esteja sobre todos nós Hoje e sempre Amém Amém